Legenda por Sônia Ruberti 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 Nós ainda somos criaturas que trazemos essas imperfeições. Então, a caridade deva ser feita no seu desinteresse, fazendo, visando única e exclusivamente o bem do próximo, o bem-estar da humanidade, deixando sempre com as criaturas, com o correr das situações, todos o desencadear desse grande rumo que temos todos que traçar, que é alcançar a perfeição um dia. Mas voltamos a dizer, devido à nossa imperfeição moral, ainda fazemos algo, fazemos até em nome da caridade com esse interesse pessoal que muito atravanca o nosso progresso. Verdade. E aí vem também o nosso egoísmo, essa chaga da humanidade, como ouvimos dizer, e é mesmo uma chaga, porque o egoísmo está dentro de cada um. Às vezes com uma intensidade maior, às vezes já num caminhar mais evoluído, com uma intensidade menor. Mas estamos sempre visando o nosso bem, o nosso interesse, e isso é algo que realmente nós vamos ter que trabalhar bastante dentro de nós, não é, seu Elson? Sim, nós vamos ter ainda uma árdua tarefa pela frente, trabalhar esse desinteresse pessoal, eliminando de nós o orgulho, a vaidade, esse egoísmo que fala tão alto ainda dentro de nós. E é importante que, quando se fala em homem de bem, para erradicar esses vícios que é egoísmo, vaidade, nós, lembrando aqui da caridade, a caridade é o ponto principal para a elevação do homem, para que ele possa banir do seu coração esses vícios do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e principalmente praticar a lei da caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta aos Espíritos Luminários como Jesus entendia a palavra caridade. E sempre que tenho oportunidade de dizer, eu me reporto a esta questão do Livro dos Espíritos, que é o famoso BIP. A caridade, ela se manifesta de três formas, na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Esse é um trepé fantástico, que os Espíritos colocaram para Kardec como Jesus entendia a palavra caridade. A caridade, então, ela é benevolente, ela é indulgente e ela pratica o perdão das ofensas. Benevolente. Fazer todo o bem que gostaríamos de receber. em qualquer situação que estivéssemos. Indulgência. Nós precisamos da indulgência. A indulgência das imperfeições alheias. Não divulgar o mal do próximo. Ser benevolente, conforme a própria palavra ensina. E perdão das ofensas. Quem perdoa, Kátia, se livra de uma mágoa. Quem perdoa, caminha com mais certeza, caminha com passos mais determinados. Quem perdoa, se liberta. O perdão das ofensas é uma das práticas que nós precisamos de colocar em dia, na nossa evolução, no nosso dia, na nossa vivência nessa existência. E seu Elcio, aquele que perdoa, que consegue perdoar verdadeiramente, de dentro do coração, não é? Ele é o primeiro beneficiado. A gente sabe disso. Não podemos achar que aquele que foi perdoado está recebendo um benefício. O primeiro benefício vem para quem perdoa. Porque é uma evolução. É você entender que você, como um espírito ainda tão falho, precisa perdoar o seu irmão, porque você também comete seus erros. Seu Elcio, qual o papel do espírita na construção de um mundo melhor? Falamos do homem de bem e o mundo melhor precisa de um homem de bem. Qual é o papel do espírita na construção desse mundo melhor? É muito importante. O espírita, ele está inserido na construção de um mundo melhor, de um mundo mais apresentável, se assim podemos dizer. E nós vamos retornar, vamos relembrar da bondade divina, do Pai Criador para todos nós, a sua misericórdia. Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e bondade, ao criar esse universo que é gigantesco, que nós não conseguimos mensurar a grandeza desse universo, Deus, quando criou os universos, se assim podemos dizer, ele criou um código de ética, de moral, para todos nós. E esse código de moral, ele colocou neste universo, que é a sua palavra, que é a palavra divina. E depois, ele manda, ele determina o seu filho Jesus, para trazer esses ensinamentos para a humanidade, para que o homem pudesse buscar a felicidade, para que o homem se tornasse um homem de bem. Pois bem, esse código de ética, de moral, que Deus colocou nesses pontos do universo, olha, Kátia, se nós saíssemos daqui hoje, numa nave que tivesse a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, se viajássemos por centenas de anos, por milhares de anos, por milhões, por bilhões de anos, nesta velocidade, e nos deparássemos em algum ponto deste universo, lá estaríamos, nos deparando, com este código de ética e de moral, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é os ensinamentos que Jesus trouxe. Esse código de ética, de moral, é a palavra de Deus, que Jesus trouxe, para que o homem, seguindo esses ensinamentos, fizesse um mundo melhor, ajudasse nessa implantação do reino de Deus na Terra. E um dia, Kátia, nós temos certeza, um dia tudo isso vai acontecer, vai levar o tempo necessário, mas, já falamos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Vamos ter novas oportunidades para refazer aquilo que não podemos fazer. o próprio Jesus disse, através do Consolador, que um dia ele mandaria o Consolador novamente para estar conosco. E este Consolador é a doutrina espírita, que traz todos esses ensinamentos para toda a humanidade, e que fala mais de perto conosco, que somos os espíritas, que somos agraciados e mais responsabilizados por ter esta incumbência de trazer a terceira revelação que os espíritos trouxeram para que nós faltássemos nesses ensinamentos. E quando o senhor fala dessa responsabilidade, nós que temos, nós todos que temos essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus através dos ensinos de Jesus, dos seus exemplos, temos uma grande responsabilidade, não é? É verdade. Estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais, entender um pouco mais, e isso é um peso em cima das nossas más ações. Já precisamos pensar um pouco mais antes de agir, não é, seu Érico? É verdade. E isso aí requer, assim, uma renúncia maior, requer essa responsabilidade. Você precisa de abedicar de alguns interesses pessoais, de alguns interesses materiais, para que possa sobressair essa lei da caridade, para que possa sobressair em nossos corações esse sentimento de amor. Porque nós tivemos as três grandes revelações. A primeira veio por Moisés, a segunda veio por Jesus, e a terceira, a doutrina espírita. Jesus resumiu dez mandamentos em dois. Amo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, faça ao próximo o que gostaríamos de receber. O dia que a humanidade caminhasse dentro destes ensinamentos, que está na Bíblia, que já falamos, veio através da Torá, lá com os nossos irmãos no judaísmo, veio através do Alcorão, com os nossos irmãos muçulmanos, que são os prepostos de Jesus para trazer a lei de amor. Então, os ensinamentos vão estar sempre ligados através do Evangelho de Jesus, espalhados para a humanidade. Então, a humanidade está fazendo aí o seu papel, está trabalhando e lutando para que a gente possa transformar este mundo em mundo de regeneração. E que os homens, quando nós falamos homens, falamos no sentido de humanidade, engloba todas as criaturas. E ainda me ocorreu, Cátia, tantas oportunidades que nós temos para fazer a caridade. Eu tive notícia agora, essa semana, de uma jovem, de uma jovem menina de 15 anos, que recebeu um cartão de crédito dos seus familiares. E sabe qual foi a atitude dessa menina? Veja, Cátia, há almas que estão em corpos novos trazendo ensinamentos para nós. Essa menina falou que, através desse cartão de crédito com a mesada que ela recebe, que ela ia fazer doações para os médicos de fronteira, onde irá levar as pessoas, as criaturas, os recursos, fazendo a caridade. quem não se internece diante de uma criança, a gente vendo aqueles companheiros que se dedicam lá na África, aqueles olhos pedindo socorro e, por tão pouco, com 30 reais por mês, nós podemos ajudar porque é o dinheiro necessário para a compra de vacina para erradicar diversas doenças que são acometidas. Então, são exemplos que nós temos hoje. E nós fomos felizes com isso. Exato. Aprendemos muito. Muito. E já que o senhor está aí nos falando sobre a caridade, nos falando aí sobre as oportunidades que a vida nos traz para que possamos doar aquele alimento material e também o alimento espiritual, porque, através de uma palavra, de um consolo, nós estamos também fazendo a caridade, né? Eu gostaria que o senhor, nesses minutinhos que estamos terminando o nosso primeiro bloco, nos falasse aqui um pouquinho sobre o Laje, essa festa maravilhosa que tivemos, falar sobre a colaboração que recebemos da comunidade. Fala um pouquinho, seu Elson. Sim, Tati, foi uma satisfação muito grande estarmos lá com mais um evento do Laje, do Lar Abrigo Amor a Jesus, na nossa festa do Quilo, que foi muito, de muito proveito para nós, foi uma festa muito bonita, onde estivemos lá várias pessoas, as bandas, as músicas, as barraquinhas, e onde foi servido lá o almoço, a feijoada. Então, foi muito importante e eu quero aproveitar esta oportunidade que nos foi dada para, em nome da diretoria do Laje, agradecer a todas as pessoas que ajudam, que colaboram com aquela casa, que estão conosco lá no dia a dia, que vão fazer uma visita ao Laje. Conforme você sempre fala aqui, vão visitar o Laje, vão lá ver o que está acontecendo, o que está sendo feito em prol daqueles nossos irmãos que lá se encontram. São quantos irmãos? Nós temos, nós temos hoje no Laje, quase 80 internos, porque nós precisamos de estar sempre socorrendo aquelas criaturas e de uma forma muito boa agora que nós conseguimos inaugurar neste evento o Complexo Médico, onde nós temos ali uma sala de intercorrência, onde nós fizemos uma sala de expurgo, de desinfecção, de esterilização. Muito bom. Eu se vi para também desafogar o próprio hospital da cidade, não levando os vovôs, dando um conforto maior no socorro na nossa casa. Então, nós queremos agradecer a todos que colaboraram direta e indiretamente conosco nesse trabalho lá no Laje. Principalmente os voluntários que lá estão de uma ordem bem crescente, os espíritas, os não-espíritas, o Laje está aberto para todos. As portas do Laje é para a comunidade feburguense. Então, é um prazer, uma alegria muito grande ter essa oportunidade de agradecer a todos que estão colaborando, que estão nos assistindo nesse programa. Eu tive a oportunidade de lá estar e vi que realmente está uma maravilha. E gostaria de parabenizar todos vocês que estão lá da diretoria, como o senhor falou, os voluntários, porque é um trabalho de caridade muito grande. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje e iremos a um breve intervalo comercial. Retornaremos logo, logo a seguir. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de porantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, Cônigo. 2528 3030. Há 49 anos, a Predial Primos é líder em questões imobiliárias na região. E por mais um ano, está em primeiro lugar no programa de qualidade cliente satisfeito. A Engie Primos, empresa do grupo, também se destacou em primeiro lugar na pesquisa. 90% dos entrevistados classificaram a qualidade dos nossos serviços entre boa e excelente. A Predial Primos e a Engie Primos dedicam mais esta conquista a toda a equipe que fez e faz parte dessa história e agradece a você pela confiança. Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o senhor Elcio da Silva, lá do Centro Espírita Fé e Fraternidade com o tema O Homem de Bem. Seu Elcio, qual a atitude que precisamos buscar nos momentos bastante difíceis, onde as barreiras e dificuldades surgem, como agora, por exemplo, nós estamos vendo tantos irmãos, tantos países em guerra, pessoas que não suportam mais a fome, que não suportam mais a violência e que saem de seus países sem um rumo, sem uma certeza de nada. O que nós podemos fazer, o que pensar disso, seu Elcio? O que é o que é em que se fala tanto em crise? Nós precisamos principalmente de ter uma atitude de equilíbrio, de discernimento, pensando sempre no próximo, ajudando naquilo que for possível. Às vezes, nós temos essa visão de que as coisas estão tomando rumos descabrosos, mas isso aí ainda faz parte desse contexto de mundo de provas e ações. Então, com o nosso equilíbrio, nós podemos fazer muito, sim, com muito trabalho, com bons pensamentos, orar por aquelas criaturas. Hoje, principalmente, se fala muito em crise. o tamanho da crise é exatamente o tamanho da importância que nós damos para esta crise. Se fala na crise moral, na crise material, se fala na crise social, e a crise espiritual, será que nós estamos ligados? Será que nós estamos equilibrados para resolver esses problemas, para sermos vigilantes, conforme o Mestre Jesus nos ensinou? Vigiai e orai para não cair de desententação. Quanta coisa podemos fazer em benefício do próximo? Vemos criaturas se jogando em mar aberto, em busca de uma vida melhor, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. nós estamos nos distanciando da vida espiritual por conta desse bombardeio que sofremos no nosso dia a dia, de crises que ouvimos falar, e esquecendo-se do verdadeiro momento, que é a busca do equilíbrio, que é a busca principalmente da confiança em Deus. O homem de bem, uma das suas características é confiar no futuro. Nós precisamos ser confiantes no futuro que nos aguarda. Esses momentos que estamos vivenciando, tudo isso vai passar, tudo isso será relembrado de uma outra forma quando estivermos mais espiritualizados, mais equilibrados, e principalmente lembrando do apelo do Mestre Jesus, quando ele fala para todos nós vigiar e orar. E nós temos a incumbência sim de ajudar a implantar na terra o reino de Deus, ajudar a colaborar com o Mestre Jesus na implantação do bem. então é muito importante o equilíbrio nesse momento, o discernimento, estarmos vigilantes, não entrarmos em contenda, em ponto de vista, porque todos que estão nos comandos dos povos, das nações, eu acredito que eles têm em mente fazer o melhor. Muitas vezes não conseguem, muitas vezes se equivocam, mas nós com os nossos pensamentos podemos ajudá-los ou podemos atrapalhá-los. O nosso pensamento é força e energia, se nós emitirmos bons pensamentos, pensamentos de que eles vão resolver os problemas, se falava tanto em países de terceiro mundo, hoje nós vemos o velho mundo, a Europa abraça-se com situações que jamais imaginávamos. Diante de situações complicadas onde criaturas vêm se refugiar da fome, da guerra, que ainda é uma imperfeição moral, que ainda distancia o homem a ser homem de bem, mas num futuro temos certeza que tudo isso vai passar, nós seremos espírito puro um dia, conforme se encontra na questão 540 do livro dos espíritos, que do átomo ao arcanjo, na natureza tudo se encadeia, a natureza não dá salto, a questão 614 do livro dos espíritos fala que a lei é de Deus, a lei de Deus é a lei que o homem deva seguir, e ele só é infeliz quando dessa lei se afasta, então veja, quanta coisa que nós aprendemos com essa doutrina, com a doutrina espírita, a questão 615 fala que a lei de Deus, Kardec pergunta, se a lei de Deus é eterna, e os espíritos respondem que ela é eterna e imutável, então não tem jeitinho, nós temos que sair desse marasmo, do homem querer levar vantagens, querer dar o seu jeitinho, teremos sim que caminhar, trabalhar, ajudar o próximo, porque estaremos ajudando a nós mesmos, e agindo desta forma, nós estaremos contribuindo para a implantação de um mundo melhor, estaremos colaborando para que este mundo passa de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E qual seria, seu Elcio, o aspecto mais importante da doutrina espírita do ponto de vista da construção desse mundo melhor? Seria o aspecto científico, filosófico ou religioso? Olha, Kátia, dividir isso aí num aspecto, num melhor aspecto, seria até uma incoerência, porque os três aspectos falam muito de perto conosco. Se nós fomos para o aspecto filosófico, o homem, desde que ele se entende como homem, ele traz aquela grita dentro de si, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu serei depois dessa existência. O aspecto religioso, ele fala mais de perto justamente conosco, no que diz respeito aos nossos sentimentos, ao nosso coração. Coloca muitas vezes, coloca muitas vezes o sentimento, a razão, o sentimento acima desta razão. Então, nós precisamos de ter esta consciência da parte religiosa, que estaremos sempre religados ao Pai. E a parte científica, ela hoje, mais propriamente, ela vem trazendo as informações para todos nós. A parte científica, ela vem trazendo grandes benefícios para a humanidade. Falando em homem de bem, Jesus, nós podemos classificar o maior homem de bem que esteve conosco aqui na Terra. Mas, quantas criaturas trabalharam, doutor Seib, para erradicar, né, a poliomielite, as vacinas, os engenhos que são inventados pelos cientistas, os médicos, a penicilina que veio através da guerra, da Segunda Guerra Mundial, trazendo esse grande benefício para a humanidade. Então, os três aspectos, científico, religioso e filosófico, é de suma importância para que nós possamos nos nortear nos ensinamentos da doutrina espírita. Os três são muito importantes e hoje nós estamos vendo aí com muito maior ênfase o aspecto científico que está trazendo grandes benefícios para a humanidade. Muito bem, seu Elcio, então podemos entender que os três se interligam, né, e são ali a base da doutrina espírita, né. Seu Elcio, Paulo de Tarso diz aos cristãos de sua época que os cristãos não são deste mundo, apesar de precisarem ainda viver nele. como deve ser a nossa postura como espírita? Nós somos ou não somos deste mundo? É, somos deste mundo enquanto estamos no mundo, mas a nossa destinação é alcançar mundos mais evoluídos, mundos de todos, mundos celestes, mundos divinos, e Deus quando nos criou, nos criou para essa progressão, para fazermos exatamente esta evolução. Então, enquanto estamos no mundo, vivenciamos os dias como estando no mundo, e você lembrou bem, você falou de Paulo de Tarso, nós podemos dizer, foi um grande homem de bem que fez uma transformação grandiosa, a sua transformação moral, porque o homem de bem, ele traz em si as suas duas asas do equilíbrio, o equilíbrio, o desenvolvimento material e o desenvolvimento moral. Então, quando nós falamos da moralidade, nós deixamos sempre a desejar, nós nos destacamos intelectualmente falando e nós comprometemos moralmente falando. então, há que haver esse equilíbrio. E Paulo de Tarso foi o grande homem de bem nessa jornada, nessa evolução dele, trazendo um grande ensinamento para as criaturas, para a humanidade, fazendo uma transformação grandiosa, e hoje nós temos como o maior expoente do evangelho, a palavra de Deus trazida pelo Cristo, nós devemos a Paulo de Tarso, esse grande espírito que certamente já está aí alavancando imoralidade, ajudando na constituição deste planeta e certamente em mundos superiores a esse que vivemos. um grande exemplo para todos nós, não é, seu Elcio? Seu Elcio, a doutrina nos mostra a necessidade da reforma íntima. Nós falamos aí sobre a transformação do Paulo e a nossa reforma íntima se faz necessária, não é? Também. Nós devemos agir de que forma? Num mundo tão conturbado como o nosso, como vamos nos modificar? Como vamos fazer essa nossa reforma interior? essa reforma íntima, ela exige de todos nós uma grande renúncia. A reforma íntima, ela está intrínseca em nós no que diz respeito ao desapego das coisas materiais, à renúncia dos apelos do mundo. Veja que nós somos bombardeados a todo momento, as criaturas têm que ganhar mais e eu fico me questionando, ganhar mais para gastar mais e gasta mais, tem que ganhar mais e fica nessa correria e nós precisamos sim de termos em mente que estamos aqui de passagem, precisamos fazer o nosso, a nossa reforma íntima com muito desvê-lo, com muito cuidado, repassando os nossos dias, conforme Augustinho, Santo Augustinho fala na questão 919, que ele passava o seu dia em revista todas as noites ao deitar, ele ficava se questionando se fez todo o bem que poderia ter feito, se alguma coisa ele deixou de fazer, se ele perdeu alguma oportunidade. Então, para nós ainda que vivemos nesse mundo tão atribulado conforme você disse, você colocou Cátio, ainda é difícil para nós, mas já estamos a caminho, eu sempre digo, já estamos a caminho, já estamos fazendo algo em prol da humanidade e por consequente em prol de nós mesmos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e aí, seu Elcio, gostaríamos muito que o senhor deixasse aqui suas palavras finais, sua mensagem aos nossos irmãos que nos assistem, a respeito desse tema tão maravilhoso, o homem de bem, a necessidade de trabalharmos para nos tornarmos homens de bem. As minhas considerações finais é dizer para os telespectadores que hoje você teve a graça de receber Jesus em sua casa e ele leva essa mensagem a ti e a mensagem maior do Cristo é essa a não ser outra, ama, ama sempre, ama muito, ama e perdoa, assim você se libertará. Agradeça de joelhos a Deus a oportunidade que temos de amar e de ser amado. muito obrigada seu Elcio, agradecemos muito sua presença aqui em nosso programa, sempre trazendo para nós os ensinamentos do Cristo através dessas palavras tão sábias, que o senhor leve nosso abraço fraterno aos irmãos do Laje, aos irmãos do Fé e que continuem nesse trabalho maravilhoso de divulgação de nossa doutrina. Muito obrigado, eu tenho essa oportunidade, se houver uma nova oportunidade, se Deus quiser que estaremos. Certamente o convite já está sendo feito sempre. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, lá vivem cerca de 80 idosos que necessitam do nosso amor e da nossa presença física. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada Avenida Alberto Brown e quase esquina de Augusto Cardeiro. Encontraremos exemplares de nossa doutrina a preço bastante interessante. Tenham todos uma semana muito feliz e muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, meio de Nazareno, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto